Tudo começa quando sua mãe quer fazer cesárea, né? Pra você não nascer em um dia que seja do mês de Ares, né? A gente é sempre taxado de tudo, né, mano? Satanás, lá o signo do demônio, isso aí é tudo cão. Ixi, se envolve não. Na verdade, a gente só é sincero, né, mano? A gente não fica com falsidade com ninguém. A gente fala o que tem que falar, na verdade. A gente sempre foi injustiçado, né? Uma vacina pra cura de um píriso, de uma doença. Sempre vão colocar a gente por último pra receber, porque ninguém quer, né? A gente na Terra. Injustiça, cara. Falam da gente, mas escorpião. Vai lidar com a pessoa de escorpião. A gente só é sincero, cara. Só fala. A gente treta se a pessoa quiser treitar. A gente não é barraqueiro. A gente só defende o nosso espaço, né? A gente só não tem que aguentar ninguém, né? Ficar fazendo boa impressão. A gente não é impressora. Fazer boa impressão.